Na noite dessa terça-feira, um homem foi morto a facadas aqui na rua Alencar Bortolanza, no bairro Novos Campos, na zona leste da cidade. Testemunhas encontraram um homem caído aqui na rua, na lateral da rua Alencar Bortolanza, mas não perceberam que se tratava de uma pessoa que já estava em óbito. Quando se deram conta que a pessoa estava caída já há um certo tempo, resolveram acionar as forças de segurança, o corpo de bombeiros, a polícia militar. Foi aí então que quando a polícia militar veio ao local, que daí confirmou-se que se tratava de uma pessoa que já estava em óbito com várias perfurações. A vítima apresentava várias perfurações de um objeto, feitas por um objeto ponte agudo, indicando se tratar de uma faca. A princípio, com um homicídio com arma branca, positivo, fomos informados desse cidadão que estava ao solo. E as pessoas passaram aqui e viram a princípio que era somente uma pessoa debruçada ao solo durante a chuva. Acionaram o bombeiro, o bombeiro chegou, constatou ferimento de faca, de arma branca, com várias perfurações. A princípio não tem identificação, não tem nome. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Sorriso para passar pelo exame de necropsia. A vítima foi identificada como Antônio Feitosa Rodrigues, de 47 anos de idade. Ainda não se sabe quem teria cometido esse assassinato, porém a Polícia Judiciária Civil aqui do município já está trabalhando para tentar identificar quem seriam os agressores ou quem seria o agressor de mais essa vítima, quem teria tirado a vida de mais um morador aqui de Sorriso. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.